Sétimo encontro do grupo de WhatsApp do 1 colecionador A nova proposta! Pegue a pegue! O passado é agora! Aumenta o som aí, baixinho! Sétimo encontro do grupo de WhatsApp do 1 colecionador A nova proposta! Aumenta o som, Luciano! Aumenta o som! O passado! É agora! O passado é! É agora! O passado é! É agora! O passado é! É agora! É agora! É agora! O passado é! É agora! O passado é! É agora! Proposta! É agora! O passado é! É agora! É agora! O passado é! O passado é! É agora! O passado é! O passado é! Muito obrigado! E que Deus dê saúde a todos! Mega Drive! O passado é! É agora! É agora! É agora! O passado é! É agora!